E essa é nossa, Denimazine, abraçando o coração Ai meu grande amor Não sei porque você me fez sofrer assim Não te quero mais, não me procure mais Porque essa traição não vai ter perdão Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar porque nosso amor acabou Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar porque nosso amor acabou Acabou Ai meu grande amor Não sei porque você me fez sofrer assim Não te quero mais, não me procure mais Porque essa traição não vai ter perdão Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar porque nosso amor acabou Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar porque nosso amor acabou Não quero mais Não quero mais ter você aqui Arrume a mala e suma daqui Vá que eu não te quero mais Volte pra revoada que é o melhor que se faz Não quero mais Não quero mais ter você aqui Arrume a mala e suma daqui Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar porque nosso amor acabou Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar porque nosso amor acabou Abraça o coração Abraça o coração Tenimazine, vem Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Se tá solteira, dá um bagaço Abraça o coração Abraça o coração E vem com Denimazine Portal do Arrocha Quem sabe canta, vem, vem, vem Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Diz Eu tô sendo solteiro Solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço No violão Digão Volta pra chorar Abraça o coração E canta com Denimazine Venimazine Abraçando o coração Vem comigo, vem! Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Tudo o que você falou Tudo o que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo o que você falou Tudo o que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Portal do Arrocha Denimazine Abraçando o coração Vem comigo, vem! Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Tudo o que você falou Tudo o que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo o que você falou Tudo o que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso Só saber Como vai em você? Como vai em você? Que já modificou A minha vida Razão de minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou De você Vamos cantar Vamos cantar Vem, vem, vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, vem, vem Que o tempo pode afastar Nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai em você? Dini Mazini Abraçando o coração Solta a voz Solta a voz, solta a voz e canta Vem, vem Portal do Arrocha Como vai em você? Que já modificou A minha vida A minha vida Razão da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou De você Solta todo o sentimento e diz Vem Vem Que a sede Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, vem Vem, que o tempo pode afastar Nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Diz aí Como vai em você? Linda demais Portal do Arrocha Dini Mazini Abraçando o coração Aumenta o sono, paredão e vem Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Dini Mazini Abraçando o coração E saldão E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil todo mundo fala Quem são eles Quem são eles Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Solta a voz Solta a voz Solta a voz Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Eita, gostou demais Dini Mazini Abraçando o coração As solteiras Abraça E vem Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira Com aliança no bolso Ninguém me encontrou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado No pecado até o pescoço Mas quem sei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Somando um tom indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A mão no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredos de ninguém Que era alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredos de ninguém Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado No pecado até o pecado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Vem, vem, vem Cê vem me buscar Somando um tom indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR O ser igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Que era alguém que não tenha alguém Lindo, lindo, lindo Quero alguém que não tenha alguém Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado por engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Minta pra mim Que não me quer mais E já me esqueceu Que eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício E de vontade de beijar na minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas se o coração bate mais forte Acho que é amor Minta pra mim Minta pra mim Que não me quer mais E já me esqueceu Que eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício E de vontade de beijar na minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas se o coração bate mais forte Acho que é amor Dene Mazine Abraçando o coração Vem! Dene Mazine Abraçando o coração Abraça o coração e vem Canta comigo, vai! Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Vai! Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolhecer com essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Meu coração mais cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra frente por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que cê vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração mais cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra frente por um tris Diz É foda Um ex-casal Agora Diz Agora Diz No meu coração Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando É foda Abraça o coração e vem com o Denimazine Vambora, gente Oh, Morena Abraça o coração e aumenta o paredão Vem com o Denimazine Cinco da manhã Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Lembrando da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Eita, saudade, morena! Abraça o coração E vem com o Denimazine Vamos chorar E vamos tomar todas Vem, vem, vem! Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Solta a voz, solta a voz, diz Chorei Quando tocou, quando tocou, quando tocou Chorei, chorei Balança! Chorei Abraça o coração Aumenta o paredão E vem com o Denimazine Hoje eu saí de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo Pedindo churrasco Eu vou tomar todas por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Vem, Rosa, vem! Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora É amor, é amor! Vamos tomar todas, vamos tomar todas, vai! Hoje eu saí de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo Pedindo churrasco Que amor, que amor Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Oh, Rosa, vem! Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora Se tiver alguma rosa vai fugir comigo Denimagine Abraçando o coração Vem e vem!